Boa tarde gente, estou aqui novamente para fazer a minha última receita que eu tinha anunciado ontem, que foi o poncinha, então eu vou estar precisando de um pacotinho de fermento, que eu acho que é uma embalagem para mexer para vocês, fermento biológico desse aqui eu coloquei um pacotinho, aqui vou estar acrescentando 2 colheres de sopa de açúcar para a gente e 250 ml de água morna, vou colocar só um pouco, vou estar dando uma misturadinha aqui para poder ativar o fermento para a gente e agora vou colocar a minha receita aqui, que está frio hoje, enquanto eu vou deixar de sobir aqui e ativar, eu vou misturar aqui, Aqui, já tenho aqui meio quilo de farinha de quilo, tá, vou estar misturando outros ingredientes aqui, ó, 50 ml de azeite de oliva, ó, vou estar colocando aqui, vou estar misturando, tá. Tá, vou estar acrescentando aqui, ó, vou estar misturando, tá, vou estar misturando aqui, ó, fermento, tá, misturando aqui, ó, a gente com água e açúcar, ó, vou estar misturando, ó, a quantidade de água, eles nunca colocam todo em fermento, por quê? aqui, essa massa, deixa eu ver como é que vai ficar, tá, e o sal eu vou botar por último, tá, gente, deixa eu só misturar aqui, essa massa não fica muito dura, mas primeiro eu acho que vou misturar aqui com a colher aqui de silicone, então, e agora que já misturou, misturando, ó, misturando um sal, vou misturando com a colher aqui, ó, o chá de sal, ó, aí eu vou estar mexendo aqui dando uma solada, ó, mostro pra vocês, dando uma solada nessa massa, Você vai sentindo ela Se ela vai precisar ou não De De mais farinha De início Me parece que não Parece que ela já está Ficando boa A gente só bota Vai botar farinha Mais farinha Mais água Se não der Para ficar muito dura Deixa eu sentir mais um pouco Vou até colocar um pouquinho Mais de água Eu acho que ela está um pouco dura Com a gente Daquela água que eu mormei Eu nem cheguei a usar toda Ficou muito Depois eu Vou até pegando um pouco Na mão ainda Vou pegar um pouquinho Acho que agora já foi até bom, vou deixar descansar um pouquinho gente, acho que a massa fazer assim com a loira da mão, porque tá perfeito, tá gente? Vou deixar descansar aqui um pouquinho e voltando daqui a pouco, gente tô sovando essa massa, olha, ela tô ficando tão bonita que eu resolvi sovar ela Sovar por uns 15 minutos e daqui a pouco vou botar ela pra descansar e já volto Gente, ó, vou deixar descansar mais ou menos por umas duas horas e depois eu tô voltando pra tá fazendo o possível, tá? Então gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês que eu botei uma bolinha, ó, da massa dentro desse copo d'água e minha mãe sempre ensinou isso aqui é um teste infalível Pra saber se a massa do pão tá boa pra trabalhar Você bota uma bolinha da massa dentro de um copo d'água, quando ela subir, assim, ó, quando você bota, ela afunda, quando ela sobe é porque a massa tá boa, então vamos lá trabalhar a massa, né? Eu fiz umas bolinhas, gente, olha como cresceu, ó, umas bolinhas pequenininhas Agora vamos lá Você pode ficar botando um pouco de farinha, assim, ó, numa mesa, ou numa bancada, se você tiver aí, tá? Não prefere Aí você vai fazer o seguinte, você vai abrir isso aqui, ó, com um rolo desses aí, se você tiver aí em sua casa Ou com uma garrafa de, tem risco muito, tem rolo, uma garrafa de, garrafa de vinho vazia, né? Pode ser também Improvisem aí, tá, gente? A gente não pode ser muito firma, né? Eu vou fazer assim, eu quero tá cortando pra ficar redondinho, então eu vou pegar uma coisa aqui, né? Deixa eu achar no formato, deixa eu ver Deixa eu fechei aqui, ó Vou ficar cortando, né? Com um cílio redondinho Vou ficar cortando no formato desse prato aqui Nossa, aqui ficou bem bonito Vou dar uma... Vou ficar cortando aqui, ó Vou ficar cortando aqui Vamos ver se não é o outro também Deixa eu me ver o porno de uma vez Deixa eu ver o porno de uma vez Deixa eu ver o porno de uma vez Vamos lá Já tá bom aqui, ó Tá com uma bruxura boa, ó Vou ficar colocando aqui E eu mostro pra vocês Vou ficar fazendo mais um Daqui a pouco eu tô voltando, tá, gente? Então, gente Eu resolvi voltar aqui no vídeo, tá? Pra poder tá ensinando pra vocês A fazer um berit aqui a minha moda Que é rapidinho, tá, gente? É porque... É chato Eu fiz o pão cílio Eu falei, bom, vou dar uma utilidade pra ele Pra as pessoas, né? Tem que dar Então, eu vou fazer o seguinte Vou botar um pouco de maionese, ó Vou botar um pouquinho de... Assim de pão, ó Um pouquinho de orégano Vou espalhar nas rodelinhas de tomate E umas fatias de queijo Tá? Quem quiser voltar pro forno com ela Pode, tá, não? Acho que eu vou voltar um pouquinho pro forno Mas eu vou colocar um pouco de azeite aqui dentro Acho que vai ficar bem melhor Eu vou só acabar de assar ali Eu volto com ele pro forno E daqui a pouco eu volto pra vocês como ficou Então, gente, tô aqui, ó Pra mostrar pra vocês, ó Vou levantar só um pouquinho, ó Não tá me enganando que o peirinho derreceu, ó Então, vou tá provando esse beirute aqui Pra mostrar a utilidade do pão cílio Uma das, né? Porque tem outras também Você pode comer com o terreno também Que é uma pastinha Pra quem não sabe, feita de grão de bico Você vai comer como você quiser, tá, gente? Gente, eu gosto de comer com a mão E eu acho que não vai dar, não Porque tem uma crocância espetacular aqui Sabe, gente? Depois, ninguém sabe explicar por que que eu engorro, né? Né? Gente, esse beirute Tá maravilhoso Deixa embora Eu tenho mais o que fazer, gente Não dá mais pra ficar com vocês Por hoje, chega de receita Beijão pra vocês E uma ótima semana Fui Obrigado, como sempre, pelo carinho de vocês, tá? Beijão Beijão pra vocês